Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais vídeos de novidades do Free Fire. Agora são exatamente meia-noite e 37 do dia 12 de outubro, mano. Isso quer dizer o quê? Que aquele evento do dia das crianças, os pequenuchos, já está valendo aqui no Free Fire. Já estamos entrando aqui na nossa conta do Free Fire pra gente entrar aqui e eu mostrar pra vocês aqui os banners, né? Caso você esteja assistindo o vídeo, até mesmo antes de você logar aí no seu Free Fire, né? Então até aqui, ó, celebração da sua criança interior, prêmio de login, mano. Aí você vai estar escolhendo aí entre esses quatro personagens qual que você quer. Basta entrar, fazer o login no jogo que você já vai estar ganhando aí um desses aí. Pode ser o Antônio, pode ser o Miguel, pode ser a Mishy, pode ser a Caroline. Além também que hoje já começa a valer aí os tokens do assassino e o presente que vai dropar no final da partida, mano. Esse presente aqui é o drop no final da partida. Juntando aqui os tokens, né? O token do Shiba, token do assassino e o token do presente, você vai poder trocar pelo elfo, beleza? Além do super desconto de 40% lá no Royale, né? Com exceção da Incubadora que não tem, mas o Arma Royale e o Diamante Royale também tem desconto. E é claro também, hoje você vai poder coletar aí os seus 12 tickets em comemoração ao dia 12 do 10, né? Que é 4 tickets de Arma Royale, 4 vouchers da Incubadora e 4 tickets de Diamante, mano. Beleza? Vamos ver aqui o próximo. É o Roleta Mágica aí que eu fiz o vídeo, né? Vocês viram lá que a Garena deu uma, digamos, uma mão leve ali nos Diamantes, né? Quando você, o prêmio principal, muita gente não tá conseguindo pegar nos primeiros giros, né? Nos primeiros giros da Roleta. Você tem que pegar aí e gastar pelo menos uns 500 diamantes aí. Lembrando que cada giro aumenta o preço, né? Então por isso que tá difícil pegar, né? Vamos ver mais aqui. E aqui, mano, é o banner do desconto lá do Royale, né? Do Sorte Royale. Arma Royale, Diamante Royale, tá? E que são os dois principais. A Incubadora não está nessa promoção, tá? São 40% de desconto pra você girar lá. E também essa loja aqui de 88% lá na loja. Onde você pode tá comprando aí o cartão de troca de nome por 99 diamantes. Todo começo de mês, cara, a Garena faz isso. Ela coloca esse cartão de troca de nome com esse desconto. Fora desse período, ele fica bem mais caro. Além das mochilas, do avatar, os pets, o baú de pets, né? E esse pacote descolado aqui, que é muito da hora também. Com desconto de até 88% lá na loja. A recarga da série Yin Yang, né? Onde você vai tá fazendo a recarga. E se você fizer 100 diamantes ou 1 diamante, você ganha o projeto. Fazendo 500 diamantes, você ganha a caixa de luxe e mais uma engrenagem. E mil diamantes, você ganha 10 vouchers da Incubadora. Quem pode, cara, essa é a hora de juntar aí, ó, muitos vouchers pra próxima Incubadora. Incubadora, que com certeza vai tá muito top, mano. Segundo o site Free Fire News, Free Fire Mania, fizeram muitos vídeos lá falando da próxima Incubadora. E tá da hora, mano. Tá muito bacana. Vamos então aqui pra frente. Vamos ver lá, então, o evento do Dia das Crianças aqui, ó. Login do Dia das Crianças. Como eu tô gravando, agora ainda é meia-noite e 40, nesse exato momento. Então, só a partir das 4 horas da manhã, talvez a hora que você estiver assistindo esse vídeo, você já entra no seu Free Fire, assim que terminar o vídeo, né? Você deixa o like aí e tal, e entra lá no seu Free Fire e já coleta o seu personagem, mano. Muita gente tá falando, ah, esses personagens eu já tenho e tal. Cara, a Garena não vai dar todos os personagens de graça, mano, né? Ela também tem que ganhar. Afinal de contas, criar um jogo, publicar um jogo, custa muito dinheiro, né, mano? Então, elas também tem que vender, né? Então, por isso que ela tá dando só esses aqui, mano. Mas pra quem não tinha nada até uns dias desses, mano, tá bom demais, né? Vamos lá, troca do Dia das Crianças aqui, ó. Eu não troquei nenhum token meu do Shiba. Tô juntando todos, mano. Vou juntar todos que eu puder aqui, ó, pra ver quantos tokens vai dar e o que vai dar de trocar. O token assassino também eu vou fazer a mesma coisa. Só que o token assassino também só vai tá válido a partir das 4 horas da manhã, mano. Enquanto isso, não dá de você coletar. Se você entrar na partida, não vai dar de você fazer nada, entendeu? Porque esse aqui, ele vai dropar no loot das pessoas quando você for matando eles. Essas caixas aqui, ó, a caixa de loot Skyline, a loot Zangão e a arma, caixa de arma Cupido. Essas caixas de arma aqui, você pode trocá-la várias vezes até você conseguir pegar as definitivas. Lembrando que quando você matar alguém, você vai tá dropando esse token aqui, mano. Então, matar geral aí, velho, conseguir correr pra cá até 999 vezes. É diferente, essas aqui, ó, também são 999 vezes, tá? Da hora, né? E aqui não, aqui só é uma vez, porque é prêmio único, tá? Então, pro elfo, você vai precisar do presentinho, que isso aqui eu acho que provavelmente vai depender do seu desempenho na partida, né? Dependendo de quanto você matar, porque eles não falam bem ao certo quantas pessoas você tem que matar e que pessoas você tem que ficar pra ganhar esse presentinho. mesmo, mas vai tá dropando já. E esse aqui é no loot, ou seja, 10 pessoas que você matar, você corre lá e pega dentro do loot, tá? É, deixa eu ver o que mais que tem aqui, mano, os eventos, roleta mágica já tá aqui, beleza. E as missões diárias, que eu acho que ainda não abriu, que também só abre acho que 4 horas, né? Ainda não abriu, não. Mas é isso aí, galera. Comenta aí o que você achou desse super presentão aí. Ah, como que você vai coletar os seus 4 tokens, os seus 4 tickets, que no total vai dar 12? Você vai entrar aqui, ó, vai vir aqui, ó, em eventos, tá? Feliz Dias das Crianças, você vai procurar aqui, cadê aqui? Deixa eu achar aqui onde é que tá ele. Oh my God, sumiu. Cadê? Oh meu Deus. Anúncio. Nossa, agora há pouco eu tinha acertado aqui onde é que tava ele. Deixa eu ver se é aqui. Não, não. Ah, véi, peraí. Não, não. Dá uma olhada aqui, ó. Quando você entrar, você vem aqui, ó, no seu correio de e-mail, aqui na parte de cima. Deixa eu ativar aqui minha setinha, que eu acho que eu tô sem a seta do mouse. Ah, tá aparecendo sim, o cursor do mouse. Aqui, ó, nesse envelopezinho, ó, você entra aqui, ó. E aqui tá os 4 Diamante Royale, 4 Arma Royale e 4 Incubadora, galera. Então, que dá no total de, olha, 12, né? 4 vezes 3, 12 tickets, mano. Ó, feriado no sábado é osso, né? Mas tu achou que ia passar batido? O estagiário aqui não deixa esquecer de você. Pra celebrar a nossa criança interior do jeitinho que vocês merecem, vai um presentinho especial com aprovação do Patrão. Resgate os 12 tickets do Sorte Royale agora. Aí, ó. De boas. Aí, você vem aqui, ó, no Sorte Royale. E estamos com nós com 4 tickets de diamante pra você tentar pegar a Vampira Drax. Que eu ainda não tenho, já vou tentar pegar agora, quem sabe, né? Já pensou? Durante o vídeo eu consegui pegar? Que da hora, hein? Vamos ver. Difícil. Vamos mais uma. Vamos gastar tudo dos 4 aqui, vamos ver se vai, 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 vai. Atenção. Não foi. Vai, vai de novo. Não foi. Ah, meu Deus, a Garena quer que eu coloque diamante. Vai ganhar não, hein? Olha lá. Não falei? Não adiantou nada, velho. Não adianta não, mano. Não vem não esse trem. Vamos pegar aqui mais uma. Comenta aí se você conseguiu com seus 4 tickets pegar essa skin aqui. Vou girar mais uma. Vamos ver. Não veio. A máquina de fazer estilhaços. Ouro Royale. Lembrando que faltou 5 dias, cara. 5 dias. Com a atualização já vai mudar aqui o Ouro Royale também, cara, tá? Deixa eu só girar aqui, ó. 83. Com esse aqui, 84. Ticket Ouro Royale. Não é possível que eu não vá pegar. Arma Royale eu tenho 9. Eu já tenho ela aqui, né? Então eu não preciso girar de novo. Vou deixar aí que eu não preciso das outras. Vamos esperar 3 dias também pra vir a próxima Arma Royale. Até lá eu acho que eu vou ter 10 tickets. É possível que a gente consiga. E na incubadora, mano, eu tô com 14 vouchers, mano. Pra tentar pegar a próxima incubadora. Será que eu vou conseguir? E também tenho aqui ainda pra pegar a feminina, ó. Tô com 2 projetos que eu consegui lá naquele negócio lá dos projetos. Ó, consegui 2 projetos. Então eu poderia muito bem já pegar essa aqui, ó. A masculina dessa aqui, tá? Que ela é 5 pedras e 2 projetos. Eu tenho 5 pedras e 2 projetos. Mas vou deixar quieto aqui que eu vou querer pegar a próxima, né? Não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou tentar. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo. Se inscreve aí no canal se não for inscrito. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui! E eu sou o Marcelo Apontes.